Apesar de tudo que aconteceu, apesar de estar magoada Ainda gosto de você, ainda continuo apaixonada Mas tudo vai passar, tanto a mágoa como a paixão Você quebrou o encanto, periu demais o meu coração Não vai ter outra vez, eu não vou lhe dar outra chance Eu te amei demais, você destruiu o nosso romance Ainda balanço quando te vejo, mas não quero você Você que um dia foi meu desejo, foi meu filho mas me fez sofrer Não vai ter outra vez, eu não vou lhe dar outra chance Eu te amei demais, você destruiu o nosso romance E ainda balanço quando te vejo, mas não quero você Você que um dia foi meu desejo, foi meu tudo mas me fez sofrer Não vai ter outra vez, eu não vou lhe dar outra chance Eu te amei demais, você destruiu o nosso romance Ainda balanço quando te vejo, mas não quero você Não vai ter outra vez, eu não vou lhe dar outra chance Eu te amei demais, você destruiu o nosso romance Não vai ter outra vez, eu não vou lhe dar outra chance Eu te amei demais, você destruiu o nosso romance Ainda balanço quando te vejo, mas não quero você Você que um dia foi meu desejo, foi meu filho mas me fez sofrer Eu te amei demais, eu te amei demais, eu te amei demais, eu te amei demais Eu te amei demais, eu te amei demais, eu te amei demais, eu te amei demais Eu te amei demais, eu te amei demais, eu te amei demais, eu te amei demais, eu te amei demais Eu te amei demais, eu te amei demais, eu te amei demais, eu te amei demais, eu te amei demais Legenda Adriana Zanotto